Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez eu vou ensinar como vocês descobrirem Se um mundo que falam que é no survival Mas o cara usa o criativo Dá pra você descobrir Porque por exemplo Aqui por exemplo nesse meu mundo falaram que eu usei o criativo Mas está no sobrevivência Eu vou criar um outro mundo aqui aleatório No criativo Vou criar um outro mundo Vai aparecer isso Se você criar ou salvar um mundo no modo criativo Esse mundo terá desabilitado as atualizações a não ser ler Há atualizações de conquistas e de placar de líderes Mesmo que caiga no modo sobrevivência Se você tem certeza que deseja continuar Você clica ali em ok para criar o seu mundo no criativo O load aqui do Minecraft para criar o mundo Ele é um tanto quanto infinito E é isso aí Hoje eu vou postar outro vídeo de Minecraft E galera também muito obrigado pelos 280 É... É 280 E 4 e 6 Não me lembro agora Inscritos por exemplo Aqui eu criei esse mundo aqui no criativo Até que é um mundo legal Eu acho que tem o lava aqui Deixa eu ver Tô apertando o botão tudo errado Porque tem pedra Geralmente quando tem assim tem lava Eu não odiei ser Eu não odiei ser Eu sou muito inteligente por essas coisas Eu não consigo me jogar no buraco Pronto Vem pra cá Pronto E agora galera Eu vou sair do jogo Sair e salvar E você clica em ok Agora vai salvar o mundo E essas coisas chatas E... Vai logo Agora você vem em jogar Volta aqui Aqui agora tem um novo mundo que eu criei Esse barulho foi o... Aquele negócio é automático lá Que solta veneno pra gente bicho Agora criei ó Você vem no modo sobrevivência Vai aparecer isso Esse mundo já foi salvo no modo criativo E as atualizações de conquistas e de placares Eles estarão desabilitadas nele Tem certeza que deseja continuar? Daí você clica em ok Mas as coisas vão estar desabilitadas E no meu mundo Que vocês... Que duas pessoas falam que eu usei criativo Se eu clicar em... Carregar Ó Aconteceu nada Todo meu mundo Tô entrando nele De boa E dá pra ver que eu não usei o modo criativo Aí ó Falaram que nesse meu mundo aqui Que eu fiz um vídeo mostrando a casa Eu fiz um update nesse mundo Ficou muito legal Tipo aquilo ali Aquela escadinha Essas gunstones Ali pra deixar os cachorros E... É isso aí que eu fiz esses updates E daí é assim que você consegue descobrir Se o mundo Tá no criativo Ou tá no survival Se o cara tá mentindo pra você ou não E... Hoje também eu vou ensinar Um outro vídeo De... Hoje eu vou tentar postar Mais três vídeos hoje Esse Um de como achar diamante E o outro de... Com apagar um perfil no Xbox Beleza galera Mas é isso aí galera Muito obrigado por assistir Se você gostou Deixe seu like aí Se gostou mais ainda Compartilha nas nossas redes sociais É isso aí Um abraço E eu fui Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço